Hello princesa! Hoje eu vou vir com a maquiagem para quem usa máscara, para você que precisa, né? Porque agora, não, no caso nós todas precisamos, né? Porque é de uso obrigatório, pelo menos aqui ainda é de uso obrigatório para a minha cidade. É usar máscara e principalmente para quem trabalha aí todos os dias e tem que sair de casa com máscara. E eu vi esse vídeo lá no canal da Bruna, da Bruna Malheiras, eu vi lá, ela gravou e eu achei super interessante e resolvi trazer para vocês. E claro, vai ficar como uma dica aí para quem precisa ir trabalhar todos os dias de máscara e não quer ir sem maquiagem, né? Porque a gente já... eu praticamente nunca venho estudando maquiagem, então toda vez que eu vou sair eu sempre estou maquiada. Eu dou isso aqui até uma máscara para exemplificar isso daqui, para ver onde é que vai ficar as coisas, ó. Essa daqui é de coroinha, amo, eu tenho uma coleção de máscaras. Vou fazer um vídeo lá para o meu IGTV mostrando as minhas máscaras. Se você quiser ver todas as minhas máscaras, que eu tenho de vários tipos, vocês vão lá e me seguem no Instagram, tá? Por favor, faça esse favor. Alguns barulhos a desacente são que a Aline correndo pela casa destruindo as coisas, tá? Então se você quiser conferir, é só assistir no vídeo e vem comigo! Bom, vamos lá começar. Uma primeira dica que eu dou para vocês é... Passa o protetor solar sem cor, por favor. Porque protetor solar a gente tem que passar em uma quantidade maior para conseguir o fator de proteção que ele diz que tem na embalagem. E isso eu já expliquei lá no Instagram, onde eu tenho uma série falando sobre a história da coisa. O primeiro vídeo que saiu foi sobre o protetor solar. Então se você quiser saber sobre a história e o contexto das coisas de cada passo da maquiagem, vá lá para o meu Instagram e me siga lá também. Outro ponto. Então, passe o protetor solar sem cor, passe o hidratante normal, o cero normal, já passei o protetor solar hidratante. Agora eu vou passar o cero. Esse cero aqui da Ruby Rose, ó, de antidade. Passa ele, ele tá acabando. E aproveita, né? Tem que usar logo. E passa normalmente, tá? No rosto inteiro, porque essas partes tem que passar normalmente. O protetor solar hidratante, o cero, normalmente no corpo. Agora espera o produto, a pele absorver o produto. E agora vamos para a próxima dica. Que é o quê? Nós vamos maquiar daqui para cima. Basicamente. Ah, Tainá, mas eu saio pra... Na hora do almoço eu vou almoçar e vou estar maquiada daqui para cima. Não, gente. A gente vai passar o quê? Concentrar o produto aqui para cima. E trazer o resto que ficar na esponjinha, no seu pincel, aqui para baixo. Só o resto para uniformizar. Porque aí você vai tirar só na parte, no momento que estiver comendo. E aí eu coloco de volta. Ok? Passa a Lip Balm. Também. É um dos passos que eu não ignoro de jeito nenhum. Então passe também a Lip Balm. Vamos lá. Produto já absorvido pela pele. Vou para a base. Na Make Me Esponjinha. Eu uso essas duas bases aqui, ó. A misturinha dela. Essa daqui é da Make B. E essa daqui é da Max Love. Uma é clara, outra é escura. Então eu faço a misturinha delas para mim. Usar, né? Uma eu ganhei, que foi a da Make B. Eu vou fazer até resenha das duas. Ainda não fiz. Tá em rodo para cá. E a outra eu comprei. Só que eu não sei onde eu estava com a cabeça. Eu comprei a bicha muito escura. E eu não sou tão escura assim. Acho que eu queria ser morena. Eu lembro que eu sou dessas. Vou colocar aqui. Agora vamos lá. Concentra o produto aqui. Só nessa parte. Como eu falei. Vai dando batidinha. Já passa aqui no olho para ser a base de sombras, né? Para abrir a base. Faz sombra. E vai passando aqui. Concentrando totalmente nessa parte de cima do rosto. Onde vai aparecer, né? Que vai ser o foco. E agora eu vou ver se você espalhou. Você vem só com a esponjinha suja. Uniformizando o resto do rosto. Entendeu? Porque transferir. Ah, Tainá. Não vai transferir? Não. Isso é muito difícil. É impossível. Só não vai transferir se você não passar maquiagem. Mas como a gente, né? Gosta de uma maquiagem. Tira por mim. Necessita de uma maquiagem. Essa é a forma que vai transferir menos, né? Porque parar de transferir já não estamos conseguindo. Agora a gente vai passar corretivo só aqui e aqui. Na testa. Nessa parte aqui. Ou seja, vocês já entenderam. Que a gente vai simplesmente concentrar todos os produtos aqui. Nessa parte de cima do rosto, né? Esta é a base da maquiagem pra usar com máscara. Eu vivo fazendo essa maquiagem? Não. Porque geralmente eu estou gravando, né? E eu não vou gravar só a metade do rosto. Tipo, gravando o challenge. Ou gravando o vídeo pro YouTube. Eu vou aparecer só com a metade do rosto maquiada. Mas pra vocês que não gravam. Que não precisam aparecer no Instagram. Essas coisas. Que não é influência digital. Não é criador de conteúdo. Não precisa disso tudo. Mas desse jeito aqui que eu estou mostrando pra vocês. Que é a maneira mais fácil. Agora eu vou passar o quê? Vou passar o blush. Pra gente não ficar com cara de morta, né? No caso não vou passar o blush. Eu vou passar um lip tint. Que eu já vou aproveitar e rastar na lanca também. Porque ele vai ser a única coisa que eu vou passar. Na boca. Por quê? Pra dar um aze de saúde. Pra quando você tirar a máscara. E for comer, né? Meu amor. Não que ele vai aparecer aí. Lip tint é muito difícil. É de transferir pra máscara. Pelo menos eu nunca transferi, não. O meu nunca passou. Porque eu uso é da Bruna Tavares. Prontinho. Não faço contorno. Porque não vai aparecer, né? Olha o gato contorno aqui, ó. Vai ficar coberto. Então passa só o blush. Vou passar agora o copo. Pó, minha filha. Você... Vou passar isso da Playboy aqui. Eu amo. Eu amo. É... Pó é uma coisa que você não pode economizar. Então você taca pó nessa sua cara aí. Porque vai fazer com o quê? Pelo menos aqui. Pro Norte. Pro Nordeste. Mais ainda, tá gente? Porque vai fazer com que a sua pele dure. E não transfira também. Então você vai tacando pó aí na sua cara inteira. Porque ele vai selar a sua pele e não vai deixar com que transfira, né? Então no pó você não economiza. Nem baixo, nem cima. E aí, que cai pó. Pote solto, ruim é isso. Porque cai em tudo. Deixar aqui um pouquinho absorvendo. Enquanto isso, vamos focar na sobrancelha. Eu tenho um micro. Vou usar essa coisinha aqui da Luísa assim. Então eu só venho dando uma retocada no desenho que já tá pronto. Porque a minha micro já vai fazer dois anos que eu fiz. E eu só fiz a primeira aplicação. Como vocês já sabem, por aqui já falei mil vezes. Não fiz retoque. Então ela... Mas eu acho que ela ainda tá perfeita. Pra quem fez só uma aplicação e não fez retoque. Há quase dois anos. Eu acho que ela tá perfeita. Mas eu gosto de dar um... Não fiz ainda mais que ela. Vai ser o que vai mais aparecer. Ela e o olho. Agora eu venho com o pincel de pó grandão. Só pra varrer o pó do rosto. E deixar o quê? Tudo no lugar. Ah, sim. Falei que não ia passar contorno. Mas vou passar contorno sim. Vou passar contorno nessa testa. Porque teste irá aparecer. E nós é o quê? Tem uma testa grande, né? Então eu vou pegar essa paletinha aqui, ó. Da SP Colos. Com esse coisinho aqui. Que eu preciso comprar um bicho novo. De contorno. E vou passar aqui na minha testa. Que ela é muito pequenininha, né? Como vocês estão observando. Prontinho. Agora sim. Vou passar água termal. Pra tirar o aspecto de pó do rosto. E dar aquela refrescada, né gente? Ai meu Deus. Chegando. Chegando. Eu sou apaixonada por água termal. Agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui de iluminador. Porque né? Não sou obrigada a não brilhar. Esse iluminador aqui que você já conhece. Eu nem lembro de onde é que ele é. Porque a tampinha quebrou e a nariz jogou fora. Então eu nem lembro de onde é que é. Vou passar aqui com a pele ainda molhada. Porque vai o que se intensificar. Porque eu não sou obrigada a não brilhar por onde eu vá. Não é mesmo? E vocês... Se vocês não quiserem gostar muito de iluminador, pula essa parte. Agora eu vou pro olho. O olho vai ser bem basiquinho. Você faz o seu basiquinho, tá gente? Eu vou pro meu basiquinho. No caso eu vou pegar esse vermelho aqui. Porque é o meu basiquinho. Vou passar aqui por toda a minha pálpebra e pelo meu coca. Bem rapidinho. Prontinho. Bem basiquinho. Só uma cozinha. Só pra dar uma naturalidade assim bem... E agora... Muita máscara de cílios. Abusa. Usa e abusa aí da máscara de cílios. Pra deixar a maquiagem bem linda, né? Porque vocês sabem que cílios é uma diferença enorme. Meus cílios, no caso, são pequenos em poucos. Então quase não aparece com máscara de cílios. Mas pra ir trabalhar, colocar cílios esportivos só se você gosta muito. Né? Porque cílios esportivos é um troçozinho que incomoda. Ou se eu trabalho pedir cílios esportivos, né? No caso, porque... Não sei no que você trabalha. Mas eu... Uso mais assim. Só a máscara de cílios mesmo. Eu uso cílios esportivos só quando eu tô gravando challenge. Ou uma maquiagem que precisa de cílios esportivos. Se você gosta daquele delineado, use e abusa do delineado, tá? É a hora... No olho, você pode usar e abusar conforme o seu trabalho, né? Porque é a parte que vai aparecer. Da sua maquiagem. É a parte do olho. Então, use e abusa, minha filha. Se joga. E pronto. Essa é a maquiagem pra você usar com a sua máscara. E trabalhar e estudar. E fazer o que você tem que fazer. E fazer suas compras e tal. Essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquele like. Não se inscreveu no canal. Um beijo e tchau!